Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Como vocês podem ver, vocês já sabem onde eu estou, no Gilson Colares Visagis e Beleza. Acabei de sair da cadeira e já vou gravar com ele. E olha aqui, essa é a transformação que nós vamos ter hoje. Olhem o que saiu da nossa modelo. E é por aqui que a gente vai começar, então não sai daí. Música Começando aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza. Não tem como comer com isso aqui porque eu não saio daqui, né? Acho que eu não sou. Ela quase morre. Eu saí da cadeira, agora estou aqui. Vem pra gravação. E, gente, essa aqui é a Jéssica. Que vai fazer hoje uma transformação a sérios. Aqui, olha. Super radical. Olha aqui o cabelo dela, não olha a Jéssica. E ainda estou fazendo uma boa ação, né, cara? Você comecei com uma boa doação. A Jéssica é psicóloga, não é, Jéssica? E tu achou que estava na hora de mudar. Exato. Pensei num ar mais sério. E achei uma ideia... Uma ideia boa tirar o cabelo. Uma ideia boa tirar o cabelo. Porque se não existisse confiança, ela não estaria aqui. E ela tinha um super cabelão, lindo, maravilhoso. E quando eu pensei em buscar alguém pra fazer uma mudança mais radical, eu pensei nela. E ela se pontificou a realmente fazer essa mudança. Claro. De se repaginar mesmo, sabe? E ser feliz com o cabelo. Porque o cabelo cresce é uma coisa que... Com certeza. Daqui a um ano ela tá com o cabelo longo de fogo... Nessa que eu vou te dizer uma coisa... E sem contar que faz uma moça muito... É, por uma experiência própria, viu? A gente mudar é uma coisa assim que tem uma representação tão grande na nossa vida. Às vezes um simples corte de cabelo faz toda a diferença e eu neste um novo ciclo. Tu vai ver como a gente experimenta uma sensação de verdade, né? Junto com a mudança no corte do cabelo vem outras mudanças. Mas com certeza. Eu acho que essas mudanças já estão acontecendo. Porque quando a gente resolve mudar... Já é o primeiro passo. Elas estão prontas. Só tá precisando daquele primeiro passo, né? E o resto vem. E aquilo tudo vem com uma naturalidade tão grande... É. Que às vezes a pessoa até pensa assim... Ah, por que eu não fiz antes? É bem isso. Mas é que tudo tem hora também pra acontecer. Tudo tem hora e ó... Fiquem com as imagens e no finalzinho a gente volta a conversar. Um, dois, três... Sabe, Jess? Cadê meu cabelo? Então, como é que tu tá te sentindo? Maravilhosa. De verdade? Sim. É uma mudança, né, Jessica? Ó, pega o espelho. Ai, eu adorei. Gilson, vamos pegar o espelho e vamos ver atrás? Vamos. O que tu achou, né, Jess? Tô me sentindo tão chique, elegante. Tô com a psicóloga. Tô com a psicóloga. Ai, eu amei. Mais personalizado. Nossa, muito. Ele combina muito mais com o teu formato de rosto, então você é mais alongado. Esse volume aqui, ó, disfarça. Porque se a gente põe muito volume aqui, alonga ainda mais o teu rosto. Então a gente tira o volume de cima e traz pra lateral. Eu estava muito curiosa, eu não tinha ideia do que eu queria. Um pouquinho de medo também, né? Um pouquinho de medo, trazendo a barriga, mas ficou perfeito. E são perdidas, Gilson, mais ou menos? Mais uma, né, Carmen? É? Obrigado, Jéssica. Então vamos virar, que é a nossa modelo. Jéssica, tu como psicóloga, o que que tu teria pra dizer pras mulheres que não tem coragem de fazer uma mudança? Que vale a pena. É uma melhora na autoestima, tem que ter coragem. E são mudanças que não é só na beleza, mas é como tu se vê como mulher, como pessoa. É muito gratificante. É isso aí, bom ouvir isso, né, Gilson? Principalmente de uma personalidade. Tome coragem, vem você também fazer a sua mudança. Uma transformação, quem sabe é cegas, não é, Gilson? Porque é muito bom esse fator surpresa, não é? Sabe que no outro dia, até pra aproveitar o gancho, o outro dia, isso aconteceu com uma cliente aqui, vindo pela primeira vez, então quer dizer, eu fiquei muito feliz, porque ela tava vindo pela primeira vez no salão, e ela disse assim, ó, eu não sei, faz o que tu achar que fica melhor pra mim. E eu realmente cortei, como ela tava fazendo até em mão, eu cortei o cabelo dela de costas pro espelho também. Ela só viu no final, e ela saiu daqui realizada. Claro que é um trabalho, ao mesmo tempo, um pouquinho complexo, cara, porque, claro, exige muita sensibilidade da parte da gente. Muita segurança. E com o visagismo, graças a Deus, eu consigo ter isso. De passar essa segurança, e de conseguir fazer uma leitura, e não fazer uma loucura de fazer algo muito diferente do estilo da pessoa, né? No momento em que tu olhou pra pessoa, fez a leitura, tu sabe que mesmo ela estudar a liberdade, consegue fazer. Vocês acham que eu tô há 23 anos com ele por quê? Não é pouca coisa, não é? Acho que a idade vai ter. Quantos anos tu teve? 26. Mil quase. É. Quase. Jusão Bolares Visaginos e Beleza, que fica aqui na Carlos Traemfilho número 5 mesmo. 5 mil. Com estacionamento, segurança, manobrista, e profissionais maravilhosos esperando por você. Você sabia que uma sobrancelha mal feita, ela pode lhe derrubar? Pois é. Eu estou aqui com a Joselane Bruno, que na minha opinião e na opinião de muitas pessoas é a melhor aqui do Rio Grande do Sul. A Josi que faz micropigmentação e é designer de sobrancelhas, não é, Jo? Sim. Pois é. O que uma sobrancelha pode fazer pra uma pessoa, Jo? Olha, levanta o astral, o ânimo, tudo. Autoestima. Autoestima. A pessoa fica transformada, realizada. Sabe que hoje eu encontrei no salão uma pessoa que me disse assim, eu fui no salão fazer o cabelo e a pessoa me disse assim, tu sabe que eu vou querer agora dar uma virada na minha vida e uma das coisas que está na minha lista é ir na Jo fazer micropigmentação. E eu achei tão bacana porque tu entrou na lista de desejos de uma pessoa. Isso é muito legal, não é, Jo? Sim, é aquele butox natural, né? Dependendo do formato da sobrancelha, é nítido assim, parece que fez um butox, né? Jo, não dói, não é? É muito, tu já fez, né? Eu faço sem anestesia. Tu não é parâmetro, né? Eu não sou parâmetro. Não usa anestesia. Mas é semelhante a puxar o pelinho com a pinça, num primeiro momento. É, semelhante. Depois o anestésico vai funcionando na medida que a gente vai... E o anestésico é só uma pomadinha, não é? Sim. Vamos explicar porque as pessoas gostam de saber. É, eu trabalho com a pomadinha quando é contorno dos olhos. Tá. E na sobrancelha é uma gotinha. É quase nada. É quase nada, é líquido. Pra você serem como nem precisa porque eu faço sem. Então é muito tranquilo pra fazer. E quanto a casquinha, recuperação, como é que funciona? Vai muito de acordo com a pele. Peles oleosas, elas tendem a custar um pouquinho mais pra pegar, né? E pode ser que fique uma casquinha aparente porque realmente é uma escoriação na superfície da pele. Claro. Mas a pessoa vai usar uma pomadinha após e ela... Algumas dizem pra mim que nem viu sair a casquinha porque sai no banho porque realmente é muito fininha. É muito fininha. Essa casca que as pessoas dizem, ah, não vai ficar uma casca que na maioria do mercado acontece, é devido a mão pesada, uma máquina mais truculentinha. Porque daí a pessoa faz um machucado. Faz um machucado, uma ferida e sangra. A minha não sangra. Só pra vocês terem uma ideia, gente, o método que a Jo usa, ele é tão bom que eu quando fiz com ela agora a última vez, que eu fiz um retoque na minha sobrancelha, eu gravei no outro dia normal. Sim. Maquiei normal e ninguém notou que eu tinha feito. Eu atendo muita gente, Carmen, que vem fazer a sobrancelha e dali um dia, dois tem festa, tem casamento, enfim, e dá pra maquiar porque você não vai sair dali preta. Eu não uso preto. Não, não. Não vai sair dali muito marcada. Ela vai ficar um pouco mais pintadinha, como se você tivesse passado um lápis, né, um pouco mais fortezinho, mas nada que um pozinho por cima se você tem um evento no dia pra disfarçar. Mas com certeza. Não. Muitas pessoas levam óculos, gente, aquele óculos enorme pra esconder a sobrancelha. E elas dizem, olha o óculos que eu trouxe pra já sair daqui. E elas não usam óculos, elas já querem sair sem pra mostrar. Porque a gente se sente outra. Porque tá bonita. Porque se sente outra. Pois é. E hoje nós queremos convidar você, que não fez ainda sua micropigmentação, ou que fez e não deu certo, a fazer uma experiência contigo, não é, Jo? E vocês sabem o que a Jo vai fazer pras telespectadoras do programa. Mas tem que dizer, gente, que vocês viram aqui no programa as primeiras 10 que ligarem a partir de agora, não é, Jo? Pode ligar. Vamos ver quanto de desconto. Trinta por cento. Trinta por cento. Você sabe o que que é isso? Liga agora que é pras primeiras 10. E olha, gente, que as ligações bombam quando a gente faz esse tipo de promoção aqui. Congestionando o telefone. Vai fazer essa micropigmentação. É um botox natural. A gente se sente outra. A gente se sente rejuvenescida. É muita telespectadora ligando. Quando que tu vai fazer uma promoção? Aí, ó. Então, aproveitei hoje, né, Carmen? Vamos fazer esses trinta por cento. Mas liga agora. Liga agora, correndo. Enquanto eu passo, faço minhas caminhadas pra próxima matéria, não é? Jo, super obrigada por hoje. Eu que agradeço. Semana que vem é claro que tem mais Joselane e Bruno. Meu nome é Antônio Itadeu Costa Martins. Eu sou médico. Um dos diretores da mesoclínica. Há mais de 29 anos. Vamos fazer 30 anos de existência. A mesoclínica se baseia em três pilares. A medicina, a odontologia e a estética, que são departamentos totalmente independentes. E nós fazemos, atualmente, divulgação do nosso trabalho através do programa Feminíssima. Há mais ou menos três anos que a gente usa este meio de comunicação tão importante com as entrevistas capitaneadas pela Carmen Achute. E nós podemos, eu posso dizer que nesses 30 anos, em termos de divulgação, em termos de resultados de mídia, nós podemos dividir em duas etapas, o pré-feminíssima e o pós-feminíssima. E nesse período de pós-feminíssima, desde que nós iniciamos a divulgação através deste maravilhoso programa, os nossos resultados de divulgação se multiplicaram. E eu convido todos vocês a, junto conosco, fazer parte desta equipe feminíssima. Música 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 Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. Música Facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança, eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Música Cienza Farma, cuidamos de você do jeito que você precisa. Música 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 Direto da clínica do Dr. Carlos Cuivins, cirurgia plástica. Hoje vamos falar sobre os sinais de envelhecimento e o que dá para fazer com isso. Quais são os primeiros sinais que aparecem, Dr., quando a gente sente que está envelhecendo? Sim, o envelhecimento é um processo natural você tem que saber que é um processo natural. Você não vai parar de envelhecer. É um processo contínuo tá e que para a mulher existe em alguns períodos onde ela nota que o envelhecimento acelerou e outros, então ela não nota tanto, é comum. O maior marco de envelhecimento na mulher é a menopausa, ela nota. Como há uma queda hormonal significativa Ela começa a notar o envelhecimento da pele, do cabelo, das unhas A textura, o brilho da pele diminui Tem pessoas que notam em outras regiões do corpo Existe uma série de modificações nas mamas, no corpo em geral Nível de flacidez da pele, acúmulo de gordura em regiões onde não existia Então a pessoa nota que realmente está envelhecendo E às vezes não sabe exatamente, não está gostando do aspecto Mas não sabe nem o que é mudar Não sabe o que está acontecendo É bom que a pessoa pare na frente do espelho e olhe E tenta identificar o que ela não está gostando E muitas vezes isso aí não é uma coisa muito clara É muito comum a pessoa chegar no consultório do cirurgião clássico E dizer, olha, não estou satisfeita com o meu rosto E eu não sei nem bem o porquê Esse é um momento, é uma consulta muito comum É uma demanda muito comum A pessoa, doutora, não estou gostando do meu rosto, mas eu não sei o que é Esse é um momento que o cirurgião tem que ser muito criterioso Para não influenciar, não acabar tratando coisas que às vezes a pessoa está satisfeita É um momento de ser bem criterioso Que junto com a paciente na frente do espelho, dois olhando a mesma coisa Definir os sinais que estão mais evidentes Porque às vezes a pessoa não enxerga Ela, o esposo, os filhos não notam muito o que está ruim no rosto E o profissional que está acostumado com isso vai identificar, olha E a gente normalmente começa A gente normalmente começa pelos procedimentos mais simples E aqueles que as pessoas de fora daquele núcleo familiar, às vezes, estão acostumadas com o seu visual Não estão notando Então assim, quem está de fora olha mais facilmente o que está, entre aspas, errado no rosto E a gente normalmente começa, dificilmente a gente começa com um tratamento mais agressivo É muito comum, pequenas situações, a pessoa nota Começaram a aparecer pequenas rugas Perdeu o volume de lábio A pele está envelhecendo, manchas Então a gente começa, às vezes, um primeiro tratamento estético em várias zonas Tratando manchas, por exemplo Colocando um pouquinho de volume para uma região que perdeu Melhorar a qualidade da pele A gente pode fazer uma série de técnicas Laser, dermoabrasão, microagulhamento Sim, hoje em dia, antes de tu chegar na cirurgia plástica Existem muitos tratamentos antes, não é? É muito comum, assim, pequenas ruguinhas, a gente pode fazer botox A gente vai tratando os primeiros sinais E é muito comum nessa evolução A paciente gostar dos tratamentos E aí, às vezes, querer alguma coisinha um pouquinho mais Depende em que momento de vida essa paciente consultou É diferente de uma pessoa que vem consultar a primeira vez Com essa queixa de insatisfação com o rosto Nos 40, nos 50, nos 60, nos 70 Vai mudando Claro Em alguns momentos se parte direto de uma cirurgia E às vezes é necessário Mas em geral a gente pode tratar as coisas que estão mais aparentes Estabelece um vínculo com o profissional O paciente começa a confiar que é muito importante quando vai mexer no rosto Então, muitas vezes é bom começar com pequenos procedimentos E a paciente vai notar que existe um vínculo E que o resultado aconteceu com aquele tratamento E aí, às vezes, a gente parte para coisas maiores Dependendo do caso, quando é necessário Mas é muito comum Pequenos procedimentos Às vezes, uma senhora vem e acha que não está legal o rosto Mas ela já fez um procedimento Já fez uma plástica Já fez uma bioplastia Já fez uma série de coisas E ainda está insatisfeita E, às vezes, para quem vai avaliar É fácil de ver o que ainda está errado E ela já não está mais notando E, às vezes, uma pequena dica Um pequeno procedimento A gente consegue harmonizar o rosto de uma maneira suave E adequando a intensidade do tratamento Com a intensidade do problema É isso aí Gente, nós estamos falando direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuivin Mas, semana que vem, ele está conosco Para tirar todas as nossas dúvidas Muito obrigada, Dr. Carlos Hora de Eudora aqui no programa E hoje nós vamos falar de um item que é fundamental Para a gente ficar bem, não é? Que é a sobrancelha, que é a moldura do nosso rosto E hoje a Ana trouxe produto só para a sobrancelha O kit da Eudora só para a sobrancelha Ana, elas adoraram os preços Eu acho Vamos dar de novo? Vamos Então, tá Gente, a Eudora tem um kit completo de sobrancelha Eu vou pegar para vocês terem uma ideia Essa pinça aqui Ela vem nessa necessairezinha Minha aqui, pequenininha Eu sei porque eu tenho Aqui, metálica Eu não vou tirar aqui porque, né? Mas ela é bem precisa Ela é bem precisa, bem fácil Ainda tem um pentezinho aqui para ajustar a sobrancelha E ela é metálica, ela é pesada Ela não é uma pinça assim Vamos dizer assim, uma pinça de sobrancelha Eu não sei quanto custa, seis, sete, oito reais Essa não Essa custa dezenove reais Uma pinça comum É, comum que não vai tirar Essa aqui funciona e não machuca Ela tem detalhes Ela é muito boa Sabe o não machuca a pele? A não ser, claro, a gente Mas a ideia é puxar o pelo E tem esse diferencial também Ó, as pinças em tudo lá É muito legal Então, esse é o primeiro ponto, tá? Tá Depois, nós vamos falar deste aqui Geofortalecedor de sobrancelhas Para que serve isso? Sabe quando tu tá com as sobrancelhas assim? Tem pessoas que ficam porque tiraram muito tempo Tem poucos fios Ou a gente mesmo tem alguma falha Alguma coisa Tá precisando fortalecer o fio Tá aqui, ó Geofortalecedor de sobrancelhas Preço dele Quarenta e sete reais Tá? Pra vocês terem uma ideia Como é que usa? A noite, antes de dormir Passa de um lado e passa do outro Deu? Dormiu, acordou no outro dia Em quantos dias, mais ou menos, tu já percebe? Ah, eu acho que em torno Não é de uma hora pra outra Claro Pelo menos de três semanas E dura um absurdo Sim No mínimo, três semanas pra te ver Claro Tanto que eu tenho cliente que pede Assim, Ana, tá chegando no fim Por favor Então, é muito legal Falei em termos de linha de tratamento Agora eu vou falar aqui Dessa palette Porque ela é muito legal, gente Olha aqui, ó Ela vem com duas cores Uma cor universal e um tom mais escuro Porque você sabe A gente tem que procurar a linha A Sobrancelha Com a raiz do cabelo Essa é a ideia, né? Não tem eu Então, tu tem uma cor universal E tu tem uma cor um pouquinho mais escura Pra quem tem os fios mais escuros, tá? Aí, com essa, ó Ele é um pincelzinho chifrado Não vou gostar, usa um pincel pro Claro Né? Mas tem um pincelzinho chifrado E tem aqui, ó Que eu vou explicar pra que que é Aí escolhe uma cor Preenche a tua sobrancelha Faz o contorno Uma palette de contorno Faz todo o teu contorno E vem aqui, ó Ajeita Ai, eu mexi na minha Enfim Ajeita E depois vem nessa serinha aqui Pra que que é essa serinha? Pra fixar esse contorno E essa pintura A serinha é essa aqui Essa aqui, tá? Surpresa pra vocês Tá em promoção Porque ela custa Essa palette É... 63 reais Agora, em promoção Tá em torno de 47 ou 48 reais Isso, gente Pode passar essa igreja aí Até dia 25 de julho Daqui Porque no ciclo novo Já vai mais preço Isso é muito legal É muito legal Porque dura um tempão É muito bom Ó Eu amei Essa aqui é minha Tá? A gente vai vendo E vai gostando E a gente vai fazer um pouco Isso O lápis universal De sobrancelha Acho que se eu não tô enganada Entre 37 e 40 reais Com esse diferencial Todos eles Vêm com a escovinha Vêm o lápis A cor é universal Tá? Isso No dia a dia Tenho mais Dois itens Vamos falar Iluminador de sobrancelha Isso não é Tem várias marcas que tem E como é que tu pode usar? Bom Eu pessoalmente Ele tá em torno De 35 a 40 reais A pessoa que sabe Aquele arco Assim na sobrancelha Botou uma sombra Quer dar uma iluminada Vai ver Chega junto aqui Dá uma iluminada O próprio gel Às vezes faz Mas tu quer dar um realce maior Tá? Eudora tem E aqui Esse que é um produto muito coringa Que eu usei hoje E que tava na necessaire Na semana passada Que a gente viu De uma make básica Que é o dois em um Sobrancelhas perfeitas Do um lado Eu vou passar na sobrancelha A cor é bem universal Mesmo E do outro Sequei E venho com gelzinho Ah esse eu quero também E também o que que dá pra fazer? Usar aquela serinha Se tu quiser ajeitar com este Que é maior Tu traz Então pode passar esse aqui Pra minhas compras também E o preço 51 reais Muito bom não é gente? Olha É produto de qualidade E o preço é bom Isso aqui ó É da carne E quando ela faz isso É dela mesmo Não tem conversa Não tem conversa Quem conhece sabe? Aninha Vamos convidar não é As pessoas Pra conhecer a Eudora Pra ter essa consultoria O bacana é que a Ana Vai na casa da gente Vai no trabalho da gente E ela dá toda essa consultoria Ela ensina a gente Elas vão se produzir Aí eu mando Verdadeiros textos Pelo WhatsApp Porque meus clientes Elas ficam em contato Eu continuo E depois ela continua dando Aí a pessoa me diga Mas Ana E como é que eu faço Pra usar assim Eu digo Não vamos ver Como é que tu usou Aí eu fiz assim Não vamos fazer diferente A gente aprende a usar E a gente consegue Tirar o maior proveito Do produto Semana que vem Ela está aqui conosco Mas não espere Até semana que vem Ligue já Pode ligar hoje Que é domingo Marcar o seu horário Que a Ana vai até você Hoje eu tenho uma convidada VIP aqui no programa Que eu amo E que eu aprendi muito Em todos esses anos Assim que a gente Tem contato Sobre beleza Estou aqui com a doutora Ana Paula Delvô Casa da doutora Com a doutora As pessoas tomam muito vinho Muito chimarrão Aí eu fico me perguntando Cara Por que as mulheres Invessem tanto o cabelo Unha, maquiagem E não vão ao dentista Com mais frequência É verdade Porque você vai no seu dentista Faz limpeza Faz o clareamento Porque tu não tem que ir Só quando está com dor Não é, Ana? Para fazer a prevenção Não é? Que eu acho que é fundamental E no caso que a Ana Falou das festas Gente, a gente pode fazer O clareamento no dia da festa Que dá resultado Claro Pode Tem uma festa amanhã Você vai hoje no seu dentista Não vai no dia da festa Vai no dia antes Faz a limpezinha E dá o retorno No clareamento É Você não vai no cabeleireiro No dia? Então um dia antes Ou dois Porque o dentista Pode ser um dia antes Ou dois Você vai Faz um retoque no clareamento Faz uma limpeza Quando chegar com a maquiagem O sorriso vai estar maravilhoso Com certeza Sabe que tem uma pesquisa Feita nos Estados Unidos No USA Today Que eles pesquisam assim O que as pessoas mais notam Quando chegam em uma festa E aí começa Eles falam Primeira coisa que nota É o rosto E do rosto o sorriso Sabia? Eu acredito Primeira coisa é o rosto Do rosto Primeira coisa é o sorriso Depois olha o olho Depois olha a análise Qual é a última coisa Que eles notam Quando tu vai em uma festa Sabe disso? O que? A última coisa que notam O sapato Sério? E nós mulheres Ficamos desesperadas Para compreender o sapato Mas Ana Um sorriso bem cuidado Eu acho que ele diz muito da gente Cara, tu é um exemplo disso Não sabe quantas pessoas Vêm aqui que querem o sorriso da Cátia? Não sabe nem isso Não sabe nem isso Não sabe nem isso Mas tem muito valor a isso Sabe, Ana? Não, e a Cátia é uma pessoa Que está sempre aqui fazendo polimento Está sempre aqui fazendo limpeza Está sempre com um sorriso de dia Não, Ana Está de parabéns O teu sorriso é maravilhoso Porque tu cuida Tu, o Flávio, a Juli Vocês realmente cuidam Não, mas eu sempre dei muito valor a isso E a Ana é uma pessoa que também Ela vê o teu sorriso também como uma ferramenta Não é, Ana? E é Eu gosto de estética Eu sou muito vaidosa Como eu gosto para mim Eu gosto de deixar o outro E tu tem um senso estético incrível, Ana Porque a gente vê aberrações por aí ultimamente É, que infelizmente às vezes as pessoas exageram em querer Que paciente às vezes pede para ti Por exemplo, eu quero branco, 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 branco Mas daí parece que tu está com aqueles de flex, flex Mas aí o dentista tem que orientar Tão branco assim não fica bem Aquele jogador que quis branco, branco, branco Eu não me recordo o nome dele É um da seleção agora que botou os dentes extremamente brancos Eu estava vendo o jogo essa semana E as minhas funcionárias estavam dizendo Olha, até a história que ele pediu branco demais Mas quando ele sorriu, realmente, tu coitadinho Tá feia, né? Ele é muito artificial E esse é o diferencial do trabalho da Ana Porque a Ana, assim, trabalha com naturalidade As pessoas te olham e parece que tu nasceu com aquele sorriso, né? E eu acho assim, eu acho que o sorriso abre muitas portas A Ana concorda comigo E acho que é importante essa prevenção, não é, Ana? E você indo mais seguida ao seu dentista ou de ontologia Que é a mais barata, né? Fazendo a prevenção, você não vai gastar em restaurações muito grandes Canal, implante Você cuidando... Mais barata e menos traumática Porque tem pessoas que dizem Ah, porque eu não gosto de dentista Porque eu tenho muita dor Porque vão em casos extremos Quando tu vai cuidando, não é? Prevenindo Tu não sente dor, né? Vocês acham que aqui a gente não sente dor, né? Eu acho que eu vou ter que repetir o meu livro disso Porque aqui a gente chega, ó A gente vem só pra ser feliz A minha super obrigada, viu? Eu te agradeço Adoro a Ana aqui no programa Porque, afinal de contas Eu adoro passar pra vocês aquilo que eu faço E aqui, ó É o meu lugar cativo Quando se pensa em odontologia E eu adoro vocês aqui Um beijo Hora de mesoclínica Hoje eu estou com o doutor Tadeu Martins E é impossível nós não falarmos dos peelings Doutor Tadeu Eu encontrei uma cliente sua Aqui na recepção Gente, e ela fez o peeling de fenol Encantadíssima com o peeling de fenol Não é? Aquele 80% é isso? 88 88% Quase 90% Quase 90% Super encantada com o peeling de fenol Então, eu acho que é impossível a gente não falar dos peelings hoje, né? No inverno nós temos que falar de peeling É, porque é uma coisa boa pra fazer A gente não fazer uma intervenção mais séria, não é? Uma intervenção tipo uma cirurgia plástica, uma coisa assim Não tem internação E o resultado é incrível É, eu sempre digo que eu faço várias coisas no campo da estética E eu gosto de frisar que o peeling de fenol é o meu melhor produto Eu não tenho nada que se compare em rejuvenescimento, em desaparecimento das rugas Mandar as rugas embora Eu não conheço nada que se compare a um peeling de fenol Pois é, eu até já falei pro Dr. Tadeu que eu vou ter que me dar uns 15 dias de férias Pra poder fazer o de fenol 88% Porque o light eu já fiz e foi tranquilíssimo O resultado foi maravilhoso Mas imagina, se o light já é maravilhoso, imagina o 88% O 88% ele tem uma peculiaridade de ter efeito lifting Então não é só apagar as rugas Também dá uma encolhidinha na pele Pois é, quais são os benefícios do 88%? Ele apaga rugas Apaga rugas Ele faz efeito lifting, não é? Faz efeito lifting Ele tira as murchas, ele rejuvenesce a pele Tem o Dr. Ioran, lá de Tel Aviv Que foi o mentor desse peeling que eu falo, que se chama exoderme Ele fez análise da pele, análise microscópica da pele Sim Comparando a pele pós-peeling de uma pessoa que tinha 70 anos a uma menina A reorganização do colágeno é incrível Então além de dar o resultado de tirar as rugas Mas fica com a pele com qualidade de pele nova Então tem o vício da pele nova Daí a pele começa com aquele envelhecimento gradual também como era antes Tem que começar tudo de novo Tudo de novo Ele é um peeling simples de fazer É possível fazer, é como nós fazemos com anestesia local Você faz um pequeno preparo Antes eu fazia um preparo de 30 dias usando ácido retinóico para deixar a pele mais fina Hoje, se tu chegares aqui hoje, eu quero fazer um peeling a semana que vem Eu, a gente passa para as teticistas, elas fazem uma esfoliação e um peeling de cristal Tudo isso aqui dentro da clínica de gente Tudo isso aqui dentro Então ele funciona com o pé peeling, ao invés de ficar passando ácido retinóico por 30 dias Faz isso em dois dias, aliás em uma aplicação de esfoliação e peeling de cristal E na outra semana a gente já pode fazer Que maravilha A pele está preparadíssima Então aí, no dia que chega, a gente faz uma anestesia local É só uma aplicação É só uma aplicação Porque o light é mais de uma É mais de uma O fenol light é uma, duas ou três Que é o universal peel, se alguém quiser olhar o universal peel Sim, pesquisar Pesquisar, coloca lá no google, universal peel Que vão ver lá, tem inclusive uma demonstração Do peeling, de como se realiza Uma demonstração dos produtores De quem manipula o peeling Sim Bom, mas o fenol profundo, ele consta de Preparo, anestesia local, limpeza Com um desengordurante bem potente Para tirar toda a gordurinha da pele O peeling é aplicado com cotonete Em cada ruguinha, se passa 10, 15, 20 vezes Dentro de cada ruguinha, o material fenol com o cotonete Terminou de aplicar em todo o rosto Se passa um gel Este gel contém Contém chilocaína Que é um anestésico local E se passa o gel em todo o rosto Seca com um secador frio E ele se transforma em uma película plástica É tipo quase uma máscara É uma máscara Fica uma máscara plastificada Igual aquela que tu viste Nessa paciente estava saindo que recente tinha feito o peeling E que fez o peeling e conversou com a carne Sim Meia hora Indo embora De Uber Normal Normal Meia hora depois de ter feito o procedimento Aí ela vai para casa Ela vai fazer só as pequenas atividades Pode eventualmente aquecer um leite Vai se alimentar Mais líquido Mais líquido E pastor Para não abrir muito a boca Para não rachar Porque se forma uma crosta Isso durante esses 15 dias Isso aí são 7 dias 7 dias 7 dias No sétimo dia passa um óleo mineral Esse óleo mineral Penetra através da crosta Que já se formou Isso é a pele Entre a pele nova e a pele que morreu Claro E vai havendo uma descamação Então essa pele que morreu Ela vem junto com a máscara Ela vem junto com a máscara Exatamente Ela se liquefaz Com o fenol E imediatamente No terceiro, segundo dia Já tem formação No sexto dia Nós já temos toda a pele produzida Embaixo da máscara E aí Com este Com este óleo mineral Há uma descamação completa O rosto vai ficar cor de rosa As pessoas bem clarinhas Vão ficar mais vermelhas As pessoas mais escuras Vão ficar menos vermelhas É proporcional Como se tivesse tomado um sol Isso, como se tivesse tomado um sol Está bem vermelha A pele está sensível Vai utilizar um creme protetor Então no décimo dia Nós já temos a nossa paciente Com pele nova Está vermelha Está Mas ela pode Já Mas muito menos Eu tenho pacientes Que com nove dias Oito, nove dias Já estavam na sua atividade Usando o que? Usando uma base Claro Bem cremosa Para deixar Para tirar aquela A impressão da vermelha Claro O rosto um pouquinho inchado Mas dependendo da atividade É possível Mas nada que vai te impedir De fazer Eu sempre recomendo Porque as pessoas São mais sensíveis Menos sensíveis Eu sempre recomendo Te dar um tempo De quinze dias Que fica mais tranquila Mas se a pessoa For uma pessoa Mais determinada De oito a dez dias Já é possível Voltar para as suas atividades Tem melhor É animador Não é gente Marque já a sua hora Para fazer um peeling de fenol Ó E que a gente venecer Muitos anos Eu estou falando Com o doutor Tadeu Martins Direto aqui da Mesoclínica Que fica na Américo Vespúcio Número 27 E semana que vem A gente volta A nova turma Oi gente Meu nome é Ana Eu sou representante Eudora E eu estou aqui no Feminíssima Há um ano Junto com a Carme E toda a equipe Por que o Feminíssima É importante na minha vida Eu sou representante Eudora E trazer Poder trazer aqui Os produtos Que a Eudora faz Com tanto carinho E poder explicar Mostrar Divulgar O que que eles podem fazer E melhorar A nossa autoestima Com a ajuda Do programa Da Carme Com o que ela entende De maquiagem Cabelo Gente Isso me dá Um retorno Pessoal Muito grande É muito gratificante E claro Que o público Todo Acaba gostando Me chamando As vendas Melhoram E são tempos De crise Gente E nessas horas Que a gente tem Que se reinventar Então vem Para o Feminíssima Vem E nessas horas É muito gratificante 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 Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria. Hoje a dica direto aqui da fábrica dos óculos é super importante. Gente, é por isso que eu admiro e adoro vir aqui na fábrica dos óculos, porque a fábrica dos óculos não deixa ninguém na mão. A fábrica dos óculos atende a homens, mulheres, crianças, aquelas que gostam de um modelo mais clássico, um modelo mais acojado, óculos solares, óculos de receituário. E hoje nós vamos falar de algumas pessoas em especial, para quem tem a cabeça um pouquinho maior. Vocês sabiam que os óculos têm diferença de tamanho? Olhem aqui, ó. Esse aqui é um óculos menor e esse aqui é para quem tem uma cabeça um pouco maior. O professor Enio, como eu falo para vocês, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul, ele se preocupa com todo mundo. E ele tem uma vasta quantidade de óculos para pessoas que têm a cabeça maior. Assim como a roupa, quando a gente bota um tamanho menor do que o tamanho que a gente usa, a gente parece mais gordinho, parece que está assim, ó, com a roupa estourando, o óculos é a mesma coisa. Então ele tem que ser proporcional ao tamanho da cabeça da pessoa. E aqui na fábrica dos óculos, você encontra tanto homens quanto mulheres, óculos de tamanhos maiores, com hastes flexíveis, ó, então não fica apertando e não fica aquela sensação de que a gente colocou um óculos num tamanho menor. Gente, a fábrica dos óculos, então, além, claro, dessas exclusividades que a gente traz aqui toda semana, a fábrica dos óculos é referência quando nós falamos em ótica, a fábrica dos óculos possui laboratório próprio, trabalha com as melhores marcas do mundo e procura sempre operar com preços super competitivos. Você é meu convidado, então, para vir aqui na fábrica dos óculos, que fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamim Constant, então quem desce pela Nova York, dá de cara com a fábrica dos óculos quando chega na Berlim. E aqui, ó, então, as pessoas que têm, que precisam usar óculos mais largos, ó, aqui tá sobrando, em mim tá sobrando, mas que têm a cabeça maior e que precisam de óculos maiores, aqui você encontra diversos modelos, porque o professor Enio investe muito nesses óculos pra atender a toda a sua clientela. Oi, gente, tudo bem? Saudades. Eu ando meio sumidinha, mas é pra trazer novidade pra vocês. Sejam bem-vindos, hoje a gente tá gravando dentro do Centro de Capacitação de Porto Alegre, tá? É o lugar onde eu faço o atendimento direto pra minhas clientinhas que ficam assistindo e na hora que eu tô no ar dizem, estou te assistindo, adoro esse tipo de retorno. E eu tô trazendo novidade aí pra vocês, tá? A Raghara, ela tá se aprofundando muito e nesse segundo semestre vai ter grandes lançamentos, inclusive do método pra linha PET, que vai trabalhar com animais de pequena e grande porte. Dentro do método Raghara, hoje eu tô trazendo pra vocês, pra gente desmistificar um pouquinho o detox, porque existe um detox iônico circulando no mercado, que retira metais pesados do organismo, que faz a troca da cor da água, que a gente não tem muito conhecimento ainda em cima disso. Eu tô trazendo o nosso detox. Ele foi criado exclusivamente agora pra poder potencializar o que já tem sido feito. A gente desmistifica então o detox. Hoje a gente faz uma reorganização a nível atômico, molecular, celular, mitocondrial, potencializando o que a gente já faz com o toque bioeletroquântico. E vocês já me viram fazer no ar. Então, eu sempre falo pra minhas clientes que é o momento que a gente brinca de avatar, em que a energia vai passar pela ponta dos meus dedos, e essa energia que eu vou fazer o estímulo daquela musculatura que tá ficando com flacidez, aquela bochechinha que cai, né? Então, onde tem pitose, onde... A gente vai trabalhar diretamente nela, fazendo aquele up, aquele lifting facial. Então, nós estamos lançando, além da linha que vai ser mostrada no ar, a linha ouro pra rejuvenescimento. Ela é feita com ouro 24 Knax, é uma linha própria pro toque bioeletroquântico, que é aquele que os que já passaram pelas minhas mãos sabem que é muito gostoso de sentir, geralmente relaxam, acabam dormindo, e junto nós potencializamos através dos pés. Então, vamos tirar aquela ideia do detox iônico. Vamos pensar numa reorganização que vá fazer síntese de ATP, que vai recrutar todos aqueles neurotransmissores positivos, desde a melatonina, a citocina, a serotonina. Então, vai gerar uma consequência de uma melhora, tanto mental quanto corporal. Então, é algo muito prazeroso de sentir, porque é um pouquinho independente daquele detox que a gente faz. Com argiloterapia, eu vou continuar fazendo o normal em vocês, remineralizando todo o corpo, fazendo aquela biocompatibilidade que a gente é necessário pra trabalhar com a orto-molecular. Então, eu quero que vocês observem, utilizando o método Hagihara pra parte terapêutica, nós vamos utilizar até numa intensidade 6, porque mais que isso, nós vamos gerar um outro tipo de atividade corporal. Nós trabalhamos junto com a fototerapia e nisso nós podemos ir alterando as cores conforme o necessário que a nossa cliente está exigindo, ou ela tem que acalmar, ou ela tem que se energizar, ou qualquer tipo de necessidade realmente que tenha dentro da fototerapia, que a gente sabe as cores. E aí, nisso tudo, a gente ensina no centro de capacitação. E a gente provoca uma sensação prazerosa. Por quê? A condutividade da água, junto com sais minerais, com oligominerais, junto com argila conforme o necessário que o nosso cliente esteja exigindo naquele momento, e na água, ao invés de tu sentir de uma forma muito concentrada no pé, tu vai sentir de uma forma muito prazerosa, que vai subindo pela panturrilha em direção ao joelho, conforme a intensidade que a gente coloca. Então, assim, enquanto o nosso cliente está fazendo um tratamento facial, digamos que com o toque bioeletroquântico, deitadinha na maca, a gente pode fazer a colocação da bacia Fit Therapy. E nós vamos potencializar aquele resultado final. Então, o medo de todo mundo, nossa, é eletricidade dentro da água, né? Vou morrer eletricotada. Jamais. A sensação prazerosa, a desmistificação da sensibilidade, de tu sentir as correntes através da água, gente, é muito gostoso. Depois que tu faz, tu não quer parar. O Vitor tá aqui como exemplo, né? Com os pezinhos dentro da água, preocupado, porque eu tenho o dedinho nervoso. Quem me conhece sabe que eu vou subindo. O potenciômetro aqui. Mas como a gente quer algo terapêutico, algo relaxante, algo prazeroso, pra centralizar toda essa parte a nível de mitocôndrias, é até a intensidade 6. Se não, nós vamos gerar algum outro tipo. Nós podemos usar, inclusive, pra fortalecimento muscular, se eu fizer o uso dele com o RGB, que é a nossa corrente diferenciada. O que eu peço, assim, é que vocês não percam a oportunidade realmente de sentir. E esse mês de agosto, eu quero fazer uma promoção com vocês. Eu fiz aniversário em julho, né? Tô mais velha, mais crocante. Mas o que eu quero é, pra cada pacote fechado, vocês vão receber um detox com o Fit Therapy, de cortesia. O aniversário é meu, mas quem ganha é vocês. Então, é só ligar e fazer o agendamento, que eu vou mostrar pra vocês o que é realmente trabalhar mente e corpo. É muito gostoso. Então, assim, a nível do Fit Therapy, só estou pela ligação de vocês. Tá? A nível de lançamentos, Vitor, segura pra mim, por favor. Pode mudar pra tua analgesia. Nós temos linhas que estão sendo lançadas pela Raghara. Este, por exemplo, é um bôster. É uma linha corporal. Ele derrete gordurinha. Eu vou enviar umas fotos novas. A Carmen vai mostrar no programa pra vocês, de antes e depois dos minhas clientes. Gente, é linha ouro, é linha prata, é linha cobre, todo com metais mesmo, com minerais, e principalmente com ouro 24, mas a linha corporal que está sendo lançada junto com toda uma linha complementar de colágeno e nutracêuticos, tá? É fenomenal. Vocês vão amar. Vocês vão estar potencializando, eu vou me querer, aquilo que eu faço aqui na maca. Com vocês. Com a manta térmica, com os produtos da Raghara, e principalmente com o novo lançamento, este bôster. Então, ele vai... Tanto que ele é tão concentrado que a gente pode diluir em até três vezes. E esse produto vai gerar resultados incríveis em questão de tônus muscular e redução de medidas. Eu vou mostrar, depois o Leonel vai filmar, a linha ouro, que é uma linha toda complementar. Com mousse de limpeza, com esfoliante, ele tem uma água termal completamente diferenciada. É um soro com ouro, 24 quilates. Vitamina C concentrada, serum concentrado, e a máscara de ouro, que realmente não tem igual. Então, eu quero gravar este antes e depois, ao vivo, para que vocês vejam a técnica, assistam o procedimento e vejam o resultado imediato, que vai potencializar em 48 horas, assim como os produtos corporais. Toda linha orto-molecular, ela vai potencializando e ela chega no ápice dela em 48 horas. Principalmente a corporal. Por quê? Porque a gente gera microlesões. A gente faz com que haja um novo recrutamento de fibras brancas, fibras vermelhas, para aquela região. Então, forme-se novamente colágeno e elastina. Vocês não vão se arrepender. Então, meninas e meninos, por que estão vindo meninos? Aqui no meu espaço, adorando os resultados. Semana que vem, eu vou mostrar novidades, tá? Novamente, vou gravar aqui no centro técnico, e eu vou mostrar, então, como funciona a linha ouro, da Raghara, com toque bioeletroquântico, e vou mostrar também um corporal para vocês. Eu aguardo vocês, aguardo a ligação, e agradeço todo o carinho. Obrigada. E o programa hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente tem um novo encontro, às 11 horas da manhã. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, lá você fica sabendo de todos os bastidores, e da nossa programação. Quero agradecer aos meus apoiadores, Gilson Colares, Visagis e Beleza, que cuida de mim toda semana. Também, Medic Tan, que eu faço aqui. Ao Dr. Carlos Swirin, onde eu faço meu botox, Dr. Tadeu Martins, da Mesoclinic, Joselaine Bruno, micro-pigmentadora. Até amanhã. O Dr. Tadeu Martins,